Fala galera, tudo bem? Eu sou o Wagner Silva, sou empreendedor, fundador do canal Empreenda com Visão. Aqui você vai receber várias dicas sobre empreendedorismo, marketing digital, tudo para o seu negócio. Se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar melhor. Há quatro anos atrás eu fiquei desempregado, não sabia o que fazer, as contas foram chegando e resolvi empreender. Mas resolvi empreender sem experiência nenhuma, resolvi empreender só por causa da necessidade, não porque realmente eu queria aquilo. Foi aí que eu montei uma loja virtual de roupas infantis. Você acha que deu certo? Como primeira experiência? Não, não deu certo. Eu fiz duas vendas em três meses, tomei um prejuízo de mil reais e ainda voltei a estar casera. Então, o que aconteceu com essa experiência? Eu comecei a inovar, eu comecei a buscar oportunidades, eu insisti naquilo, insisti nas vendas pela internet, eu estudei, inovei, comecei a buscar oportunidades no mercado, descobri muitas coisas nesse período, aprendi a vender realmente pela internet, conheci os marketplaces da vida aí, como o Mercado Livre, Holist, Enjoy, e através disso comecei a fazer as minhas primeiras vendas. Busquei estratégias em alguns vídeos na internet, no YouTube, que é uma ferramenta muito boa para a gente pesquisar coisas, me aprofundei bastante e decidi vender eletrônicos no Mercado Livre. Nos primeiros meses foram poucas vendas, mas com essa inovação, usando palavras-chave, otimizações, usando muito o CEO também, comecei a vender bastante, em oito meses eu faturei 30 mil reais. Não é impossível, não foi fácil, você tem que trabalhar bastante para você vender na internet, não é simples, existem várias estratégias. Então, com essa experiência, eu resolvi compartilhar mais, como eu aprendi tudo isso, foi aí que eu criei o canal Empreenda Com Visão, criei uma página no Facebook, todas as ferramentas para a gente começar a criar audiência, criar conteúdo e ir para o próximo nível, criar escala, entendeu? Crescer profissionalmente. Então, quero ajudar vocês, pequenos empreendedores, empreendedores digitais que estão no começo, que ainda não consegue vender pela internet, e precisa de alguns ajustes, algumas dicas aí, para começar a engrenar como eu engrenei. Então, não perca tempo, se inscreva no canal, você vai receber várias dicas valiosas, estratégias de negócio e muito mais. Então, muito obrigado pela oportunidade que eu estou tendo com vocês, e acompanhe os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado!